Olá, meus amigos da TV do Povo. Estava aqui na porta da escola, vim buscar o meu filho pra ir pra casa. Um representante aqui contratado, terceirizado, não quis gravar entrevista, tudo bem. Do sindicato dos professores, sindiúte, sindicato dos trabalhadores na área de ensino. E aí, o que é que eles fizeram? Além da moça que estava, uma criança entregando o papelinho deles, o panfleto, o santinho deles. Pra quê? Pra falar de uma tal realidade das escolas de Ipatinga. Que realidade é essa? Segundo eles, Ipatinga vive uma realidade difícil. Pois bem, eles querem que pare as escolas, querem que feche tudo de novo. Sabe pra quê? Com a desculpa da pandemia, continuarem mamando na teta. Porque ninguém consegue mandar embora. Não é nada contra o professor, nem diretor, nem nada. Mas, peraí, todo mundo é digno do suor do seu trabalho. Isso tá até na Bíblia. E aí, os empresários, os comerciantes, todo mundo pagar essa máquina pública, tá errado. Então, esta é a grande realidade dos sindicalizados, dos diretores de sindicato. Eles estão na teta. A grande realidade é essa. Estão mamando na teta e não querem largar de jeito nenhum. Porque a teta é gorda, tem muita grana. E aí, quem paga a conta, olha o preço do arroz aí. É em face disso tudo. Então, tamo de olho e a gente vai continuar visualizando. Acesse nosso site, atvdopovo.net.br. 11 anos a gente se encontra aqui. Acesse nosso site, atvdopovo.net.br.